Preciso desvendar ao menos o seu nome Esse olhar que já me encantou Invadiu, meu peito me paralisou Me fala, onde você estava? Andei nas ruas, esquinas e bares Confesso, me perdi por toda essa cidade Olha, eu vou ser sincero com você Pela noite não encontrei ninguém Só com você eu me identifiquei Eu vou te contar Eu nunca vivi um grande amor Se por acaso na balada alguém me encontrou Só tava preparando pra esse dia que chegou Eu sei que é você Só você não me chegou a hora Não diz que não porque vai ser agora Quero miminho, beijinho, carinho Eu faço gostosinho pra te conquistar Eu sei que é você Só você não me chegou a hora Só você não me chegou a hora Não diz que não porque vai ser agora Quero miminho, beijinho, carinho Eu faço gostosinho pra te conquistar Se eu criei coragem pra me declarar Aproveite o momento Pois eu nunca fui de me apegar Eu sei que é você Só você não me chegou a hora Não diz que não porque vai ser agora Quero miminho, beijinho, carinho Eu faço gostosinho pra te conquistar Eu sei que é você Só você não me chegou a hora Não diz que não porque vai ser agora Quero miminho, beijinho, carinho Eu faço gostosinho pra te conquistar Preciso desventar Desventar Com menos o teu nome Desventar Você é o que já me encantou Invadiu, meu peito me paralisou Me fala Onde você estava Andei nas ruas, esquinas e maras Confesso, me perdi por toda essa cidade Olha Eu vou ser sincero com você Pela noite não encontrei ninguém Sou com você Eu me identifiquei Eu vou te contar Eu nunca vivi um grande amor Se por acaso não é parada Alguém me encontrou Só tava preparando Eu pensei Que é você Só você não me chegou a hora Não diz que não porque vai ser agora Quero miminho, beijinho, carinho Eu faço gostosinho pra te conquistar Só você não me chegou a hora Não diz que não Quero miminho, beijinho, carinho Eu faço gostosinho pra te conquistar Tchau, 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 tchau Se que é meu, então Se que é meu, então Se que é meu, então